salve salve meus queridos um Ted aqui com vocês trazendo mais um vídeo de Age of Magic galera o vídeo de hoje é sobre um spoiler né spoiler não vai mais uma nota que os desenvolvedores soltaram sobre as raízes e o hype vai lá em cima meu deus bom antes de tudo eu queria falar aqui para vocês que você deve ter percebido que eu tomei o sumido estava com problema na minha internet tá é rompeu rompeu o cabo duas ruas lá para trás aqui né rompeu o cacete acho que o cara achou que era cobre e tentou roubar mano não tem explicação não tem como romper não tá na época de pipa não teve acidente por nenhum passarinho não senta na porra do filho e rompe roubar mano roubar a porra do cabo lá e acabaram de passar acabaram de passar e tipo olha que eu olhei para o modem assim puf estabilizou falei mano eu tenho que gravar esse vídeo esse esse essa nota sobre as raízes saíram hoje é dia 8 no dia 6 é no dia 6 isso aí então assim galera tá chegando todo mundo sabe que com a nova atualização vai ver uma grande atualização que vai ter o nerf dos curandeiros né algumas modificações alguns personagens que eu já deixei um vídeo aqui um vídeo enorme né alguns reclamaram outros adoraram falaram que é bem explicado e é assim mesmo galera eu não ligo para o tamanho do vídeo desde que fique bem explicado então assim vamos lá né sem mais delongas para não ficar grande nem ligo as raízes galera é eles começam falando assim tem detalhes das raízes lembre-se lembre-se nessa publicação nós apenas anunciamos as mudanças a lista definitiva será lançada junta com uma nova versão de age of magic nova versão de age of magic lembrando que hoje a gente está na cadê a porra da versão aqui 1.7.6 a versão é build village para quem não sabe build aqui ó 1.7.6 então vai ser uma versão e vão liberar aí para a gente é as raízes e eles falam o que é uma raízes raízes são um modo de jogo cooperativo para o clã contra inimigos particularmente fortes durante uma raízes membros do clã são divididos em grupos de busca e completam missões em um mapa comum o objetivo de cada raid é cooperar e destruir todos os inimigos destacados no mapa oficiais veteranos ou líderes de clã podem iniciar a raid qualquer membro do clã pode entrar na raid caso pode entrar caso a raid tenha iniciado após a sua entrada então assim quem vai poder abrir a raid são os veteranos agora os veteranos vai servir para alguma coisa que não servia para nada esse cargo de veterano aqui galera era só tipo para falar que era veterano entendeu servia para porra nenhuma aqui ó gerson veterano tá vendo eu coloquei porque é veterano entendeu agora ele vai poder abrir a raid pra gente ó que legal ó temos uma vaga no clã não vou falar disso não é assim sobre o fato de a raid é o seguinte se a raid começou e um membro por exemplo tô com 29 digamos que tem a raid agora eu vou e abro a raid aqui ó vai ficar aqui tá pra quem não viu ainda raid está vendo então tem 29 membros no clã pá eu vou lá abro a raid pá se entrar alguém depois que eu abrir não consegue participar daquela raid que está em andamento entendeu se o cara tiver aqui boas normal ele vai entrar vai participar tá raiz galera vamos falar aqui sobre raiz e eu conheci age of magic no fórum do marvel strike force do facebook no grupo do facebook lá na comunidade a galera tava meio de saco cheio com marvel strike force então começaram a procurar outros jogos eis que lançaram lá assim a esmo lá no tem um tópico olha esse jogo aqui pá e me apaixonei desde então comecei a pesquisar eles já sabe de tudo eu tô aqui jogando né então assim marvel strike force galera tem raid é se eu não me engano o pioneiro jogo pioneiro de raids deixa eu ver aqui é foi o suave suave assim que é o star wars alguma coisa assim não sei o nome mas é dizem que ele foi o pioneiro jogo pioneiro com esse sistema de raiz tá marvel strike force tem também é muito bacana pra vocês que não conhece que não tem noção de como seja uma raid eu vou mostrar um mapa de uma raid de marvel strike force tá pelo amor de deus não é raiz de age of magic ali é só pra vocês terem uma noção de como que é uma raid tá então eu vou então aqui vamos ver isso aqui é uma raid tá uma raid de marvel strike force é é desse jeito é uma das raiz né que aqui vocês vão ver essa aqui é uma raid do últimos é tem vários tipos tá vendo as raiz bolada aqui na raid raid vários modelos de raid espero que no que no marvel se no nosso querido age of magic seja assim com vários tipos de raid diferente olha isso daqui olha isso daqui eu já participei disso daqui tudo Deadpool raid Deadpool aqui é a raid do Thanos aqui é a raid do último último aqui é mais um tipo de raid do Deadpool em fogo em fogo em fogo versão 2 e discurso e você que ele está aparecendo ali e essa daqui eu nunca fiz aqui é nova mas olha isso daqui gente então assim isso aqui são mapas de raiz tá já falei pra vocês entendam pelo amor de deus da misericórdia que não vai ser a mesma coisa né pelo menos eu espero que não mas assim é muito legal cara porque tudo que eles estão falando aqui tal que o mapa da raid consiste em missões conectadas por caminhos tá vendo missões cara isso aqui é uma missãozinha vamos na raizinha mais básica ali ó caminhozinho tá vendo ó caminhozinho para conectado se o cara entrou aqui ele só pode seguir onde está aqui tá vendo ó ó aqui a raid tá tipo certinho o caminho ó o cara só pode subir aqui o outro vai ter que subir aqui e vir pra cá não pode vir daqui pra cá não pode não tem como é só um caminho então são conectados por caminhos é o cara não pode voltar tipo vai eu vim aqui comecei fiz esse caminho arregaçando e cheguei aqui aí o cabaço que era pra entrar e vir por aqui não jogou hoje se acontecer isso na ômega ele vai pra rua no outro dia ele jogou entendeu não fez isso aqui aí eu falo pô então vou descer fazer o caminho dele vai voltar não dá gente não é bagunçado assim então por isso que é muito importante comprometimento de todos os players do clã e vai ficar bagunçado na raid porque senão vai dar ruim e vai azedar o pé do frango entendeu vai ficar bagunçado cada um vai ter uma responsabilidade algumas raiz que nem essa daqui tipo você não vai precisar de todo mundo você não precisava de todo mundo lá no no marvel entendeu que tipo 1,2,3,4,5,6,6 caminhos não 5,3,4,5 caminhos não 5,3,4,5 caminhos então assim você não precisava de todo mundo agora tipo assim ó essas aqui também não agora isso daqui fala pra mim se não é o inferno na terra se não é olha isso daqui olha isso daqui porque assim o cara que começou aqui muitas vezes não vai ter pique não vai ter força pra chegar lá em cima entendeu aí eu não sei como é que vai ser o modelo de raid do age eu tô muito ansioso mas eu tô falando assim dando um exemplo em cima de modelo de raid que já existe pra vocês tá se vai ser desse modelo não sei mas vai ser tipo tipo isso não vai fugir disso raid da dimensão escura nem parece que é um bicho de tantas sete cabeças duzentas do cabeça fazer isso aqui né não cheguei a pegar essas raids aqui não então nessas raids aqui ó por exemplo onde tinha a cabelo personagem aqui ó visão a eletra pantera geralmente esses nodes aqui a gente chama de nodes são mais difíceis entendeu nobu esqueci todos doutor estranho então assim era legal cara eu gostava o problema da do marvel que é muito mercenário o jogo tá muito peito em cara aí vocês falam ah mas o age também é um pouco o age é pay to rush você compra pra você acelerar seu jogo mas sabe não vai fazer tipo muita diferença lá na frente cara agora no marvel não véi no marvel lá pra você pegar o o nick fury vai você tinha que fazer um time se eu não me engano um time de cri e cri é inútil cara então como que você botar tipo vai cri cinco estrelas porra mano cri seis estrelas não sei cara é horrível aqui não você faz time de anão que você usa você faz time de cobols que você usa alguns cobols tem aquele time de arecon lá não sei como é que vai ser se eles vão a sombra vai ficar monstruosa o guarda já é monstro o mago de sangue vai ficar muito bom então você vai usar entendeu entendeu demônio você não usa não muito mas o outro entra ali aqui entendeu agora tipo você pegar um time de cri sabe sabe o cara te obrigar você comprar fazer o time de cri cara você não usa pra porra nenhuma mas isso é do do marvel tá só tô explicando a diferença de pay to win lá e aqui é isso mas era bem legal tá é lógico que no começo do game não tinham todas essas raids tá era últimos um dois e três essas daqui ó que provavelmente eu acho que vai vir três níveis de raid aqui também aí depois foi entrando entro o tanos um dois e três aí depois colocaram versão dois versão três foram melhorando né aí depois tenho teve o evento do deadpool fez ali a picante e e fuego entendeu então assim é é bem legal a diversidade lá e depois tem esse alfa aqui tipo é do venom pelo jeito tá vendo alfa um dois e três é do venom nem dá pra ver que eu ver não é você pode tá vendo só pode personagens de cidade tipo umas particularidades muito top assim e eu acho que vai ter aqui também tá vendo ó engrenagem 13 que é tipo equipamento nível 3 eu não sei se é aquilo lá acho que é equipamento nível 13 não sei como que é nunca fiz essa daqui essa daqui eu nunca fiz mas é isso cara é só pra vocês terem uma noção de como que é a raid então você vai a raid começa aqui tá vendo aí pega as equipes e vai dividindo vai dividindo a gente vai dividir a galera strike 1 2 e 3 aquela coisa maravilhosa toda tá bom deu pra entender não confunda isso aqui não é a raid do age tá é só um exemplo de raid pra quem nunca viu uma raid na vida ponto agora vamos voltar a nossa programação normal vamos continuar aqui né o que os desenvolvedores falaram mais pedras do portal para iniciar a raid é preciso pedras de portal as quais podem ser obtidas após completar missões de clãs especiais hoje nós temos as missões certo missões de clã são essas muito obrigado servidor você é muito gente fina por você cair bem na hora que eu estou gravando meu vídeo então essas são as missões de clã tá vendo hoje batemos serra 7 barra 7 todo mundo tá bonitinho pá então assim provavelmente vai ter outro tipo de missão de clã onde o careca vai ficar mais puta ainda com quem não fizer as missões entendeu porque tá ligado que é daquele jeito né chicote estrala disciplina come vai ser mais uma coisa para cobrar os membros mais uma coisa para os donos de clã os líderes de clã tem dor de cabeça aí e vai ser a forma de conseguir é a chave para abertura da raid então provavelmente né como eu já tenho essa vivência cada clã cada personagem do clã vai ter uma quantidade de chave dessa para conseguir pegar tipo no marvel são 600 cada um pode pegar por dia então vai juntar um pouquinho de cada um dá uma quantidade grande para fazer a abertura deve ter uma quantidade uma quantidade que não seja não deve ser tudo mas deve ser uma quantidade razoável entendeu que vai depender de quase todo mundo do clã para ajudar e isso a gente vai acumulando acumulando tipo sabe é bem legal é aí o que eu falei cada jogador pode carregar uma certa quantidade de pedra de portal por dia o limite não reseta quando muda de clã então você pode mudar de clã pode ir para o melhor para o melhor para o pior vai ser a mesma quantidade o número de pedra de portal que cada clã pode guardar também é limitado isso é diferente no marvel é ilimitado os cara junta tipo as vezes você olha e fala assim mas esse cara está fazendo alguma coisa errada aí de tanta pedra que tem lá lá que chama chave chave de cursão é aqui vai ser limitado é bom não sei vamos saber se o jogador deixa o clã então todas as pedras de portal ganhas durante o dia serão subtraídas do total ele vai embora vai levar a chave dele ou não ele só vai perder mesmo mas o clã também não fica com as moedas dele as chaves dele moedas pedras de portal pedras de portal vamos gravar esse nome pedras de portal para abrir as raids mapa da raid bom mapa da raid eu mostrei para vocês tá como que é o modelo de mapa de raid mostrei do swag do marvel mapa da raid consiste em missões conectadas por caminhos iniciação de cada missão custa uma certa quantidade de energia de raid cada caminho tem apenas uma direção e não é possível voltar pô tudo aquilo que eu mostrei para vocês vocês lembram lá vários quadradinhos conectados o cara vai naquela direção não consegue voltar para trás não consegue tem lugar que vocês vão ver lá que é ligado entendeu grupos de busca os grupos os membros de cada raid são divididos em vários grupos de busca grupos de busca lutam no mesmo mapa porém tem seu próprio progresso o grupo de busca não pode mudar durante a raid existem várias missões para cada grupo de busca da raid após um membro do grupo ter passado certa missão os membros restantes não poderão passar a mesma missão se um cara fez um nozinho daquele lá outro não vai fazer já vai tá feito vai pro próximo humm eles terão apenas que continuar a se mover pelo mapa da raid o progresso de um grupo de busca é salvo o progresso de um grupo de busca é salvo o progresso geral do clã na raid depende do progresso de cada grupo de busca certo vamos lá como que a gente fazia isso no marvel tô tirando o marvel como base porque eu já joguei tá muito tempo tem raid e cara vai ser mais ou menos a mesma coisa põe na sua cabeça isso lá a gente chama de strike 1, 2 e 3 então cada strike é responsável por fazer uma determinada parte do mapa então assim é muito sincronizado é muito tipo é foda cara é isso que eu falo raid assim a gente vai dividir a galera que quer jogar pra valer a galera que joga tipo só sentada na privada ou então dentro do busão sei lá tá ligado essa vai ser a divisão simples assim porque é uma coisa que vai ser pegado e vai ser muito cobrado eu mesmo já avisei a galera lá que o que eu sou chato eu vou ser o triplo de chatice por causa dessas raids aqui mano que eu não quero ficar pra trás não então é isso kit de curandeiro o nível de vida dos heróis é mantido entre as missões diferente da turma dos horrores os heróis das raids podem ser curados e revividos entre as missões com o kit de curandeiro o kit de curandeiro pode ser obtido para cada 3 missões na tumba dos horrores e completando o desafio dos brigões então a gente acha tenho quase certeza né não é possível que você completando 3 tá vendo a cada 3 1,2,3 vai ganhar um kit então mais 3 um kit mais 3 um kit aí acabou só tem isso mesmo 3 6 9 10 11 não sei não é possível que eles tipo assim ah falaram pra mim ah mas um pede eu acho que vai ser cada 3 tumba que você fizer você ganha um kit porra você faz uma tumba por dia cada 3 dias ganhar um kit mano tá de tiração se bem que vai ser vendido também essa parada né você pode ter certeza que vai vender mano porque é onde eles vão tirar o lucro deles entendeu vai poder reviver os times reviver quem morreu assim como no marvel também dá pra fazer isso aí mano e lá com as cápsulas lá e as cápsulas lá é pancada pra ganhar mano quem joga tá ligado e aqui também nos desafios achei bem bacana vai ter bastante lugar tá vendo justamente nessa missão aqui ó desavio dos brigões só os brigões podem participar cadê heróis necessários tá vendo só os brigões brigões feiosos é isso aí é desse jeito aqui também vai dar vai mudar a premiação então vai ser bem legal recompensas durante toda durante a conclusão da raid os jogadores podem conseguir equipamentos e uma moeda especial que vai ser a moeda de raid tokens de raid com os quais será possível comprar fragmentos de heróis a gente não sabe quais heróis vai ser possível mas vai ter uma nova loja provavelmente com os fragmentos de raid é... com os tokens de raid né em raids haverá 3 níveis de recompensas por passar de 30, 60 e 100% por que que eu tô rindo? porque tudo isso já existe mesma coisa do marvel se você bate 30% você ganha uma quantidade de premiação né o clã todo 60% aumenta e 100% total porra alguém ali jogava o marvel strike force não é possível respectivamente nossa quase não sai além disso as recompensas vão depender da contribuição do jogador no progresso geral se o jogador deixa o clã antes do fim da raid ele não irá receber a recompensa óbvio né nesse caso se o jogador deixa o clã não entre em outro clã e retorna anterior ele receberá um prêmio mas aí é que eu te falo mano se o cara do meu clã faz isso e ele sai ele tretou fez a merda toda lá e saiu fora no meio da raid aí ele percebeu a merda que fez e ele vai querer voltar você acha que eu vou deixar? boa nenhuma não vai entrar não vai ficar sem seu prêmio seu ramelão então é isso galera espero que vocês tenham entendido mais ou menos assim explicar uma coisa que não existe é foda entendeu? é como explicar o amor o amor nós não vemos apenas sentimos que merda mas é isso meus queridos raids dá para chegar a qualquer momento bate a nossa porta e conforme for passando o tempo eles vão jogar mais spoilers lá no facebook eu com certeza trarei para vocês aqui se a vagabundagem da minha quebrada permitir não tentar roubar mais os cabos da fibra seus imbecis fibra não se vende seus inúteis beleza meus queridos? um beijo para vocês fiquem todos com Deus e até a próxima